Música Ministro do Interior Francisco da Costa Guterres Atetem e a reunião extraordinária Conselho-Ministro Ialoro Ronulo Recim Lima Fulano Setembro e a Zenda Ida Conaba Resolução Governo Atoriativa Membro Penitele Reformado Atocida Limanolo Recimualo Moibê Icos Mai Retira Tamba Serralo Discussão O Comandante Geral Penitele O Comandante Geral Penitele Retira Tamba Comando E Hala Discussões O Ami O Comandante Geral Penitele Avança Falei E A Semana Wim Mas em princípio O Comando E Hala Discussões O Ami Agora as Preparações Logísticas Tão Preparação Tão Resolução E Pronto O Comandante Geral Penitele Retira Tamba Comando E Hala Discussões O Ami E Hala Saireira Para Preparar Questões Logísticas Lai Questões Logísticas Salários Se agora o reativo tem o salário Não é uma senhora que valeu Da maneira que a gente tem que preparar o reativo Quando são logísticas o reativo Mas foi a resolução para ser reativo Francisco Ratutan, processo reativação Membro Penitele Reformado Antes que o Comandante Geral decide Hala Reformado Membro Polícia Atosida Limonolo Recimualo Tamba Atenzione Idade Neng Nolo Maibê Nuno Governo Hakara Creativa Tamba Atuí Primeiro-Ministro Karela Xanana Guzmão Processo Reformado Atuí Procedimento Emerenciana Martins Marito da Costa Diamen Marito da Costa Marito da Costa Atenzione Idade Nuno